E em Águeda, o Primeiro-Ministro voltou a ser confrontado com o ruidoso protesto do movimento das escolas privadas com contratos de associação. Mais de duas centenas de alunos, pais e também professores gritaram em defesa da escola. E desta vez, aliás, a voz pela defesa dos colégios financiados pelo Estado, ensombraram a visita do Primeiro-Ministro à nova unidade produtiva em construção da empresa Triango. Os protestos ao governo de António Costa foram-se sucedendo. Mal foi conhecida a intenção do governo de não financiar novas turmas em 39 colégios privados.